E agora nós vamos ver algumas dicas de segurança nas BRs nesses dias aí de feriado prolongado. O feriado está chegando ao fim. Se você vai pegar a estrada, se atente para algumas recomendações. Verifique a sua documentação pessoal e do seu veículo. Respeite a sinalização e não faça ultrapassagens forçadas ou proibidas. Faça somente manobras com segurança, ainda que permitidas. Lembre-se, no período de chuva, verifique as condições dos pneus do seu carro e verifique também as paletas do limpador. Em caso de chuva durante a sua viagem, reduza a velocidade e redobre a tensão. Nas rodovias federais, caso seja necessário, solicite a BRF por meio do telefone 191. Nós estamos à disposição e faça uma boa viagem. Muito obrigada, Denis.